Ora, vai lá, Nil, que arrasa, amigo! Eu bem que tentei não acreditar Que ela fosse tão capaz de me conquistar Entrar nas profundezas do meu coração, sei não Mas ela conseguiu me dominar Fez eu perceber com só olhar Que o amor não tem idade nem razão Mas ela conseguiu me dominar Me ensinou a arte de amar Tudo é mistério, sei não Ela era apenas uma garotinha Que brincou, virou, mexeu com o meu coração Enlouqueceu de vez com os meus sentimentos, sei não Eu bem que tentei não acreditar Que ela fosse tão capaz de me conquistar Entrar nas profundezas do meu coração, sei não Mas ela conseguiu me dominar Fez eu perceber com só olhar Que o amor não tem idade nem razão Mas ela conseguiu me dominar Me ensinou a arte de amar Tudo é mistério, sei não 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 Sei não, Nilce, mas eu acho que essa aí foi pra Nelma Queiroz Olha, Nelminha, essa música foi pra você Ela que adorou essa música, domingo lá no shopping, não é isso? Essa música é composição de quem, me fala? É uma parceria de Nilce Oliveira e Junho Neves Já que Junho Neves também é autor daquela música Fantasia, da Simone Suzane A gente juntou as forças pra fazer essa parceria Totalmente nu ali na capa, não é isso? Isso Ih, menino, olha garoto, mistério É uma música realmente muito sensual Nilce, daqui a pouquinho você volta pra cantar mais uma pra gente? Com certeza E eu quero que você faça o seguinte Você fique no jurado pra gente É um prazer Escolher as janetetes de hoje Eu quero aproveitar a audiência pra te dar os parabéns Que eu que estive, né? Vi nascer esse programa Hoje eu tô muito feliz pela audiência e o sucesso que você conquistou Pois é, olha, eu não ia esquecendo disso O Nil que viu nascer o nosso programa Mas ele que começou ensaiando lá em casa, não é? Ensaiando as meninas também Colocando, escolhendo as meninas Ele ainda não era nem cantor, né? Eu tava começando a gravar o segundo CD E o Nil que me deu a maior força Obrigada, amigo Tá bom, eu quero aproveitar pra mandar um abraço Pro meu amigo Edinho Duarte que recebeu a gente de braços abertos Deu aquela força A gente fez uma entrevista na companhia do meu amigo Júnior Duarte Que também vai gravar esse CD Tá certo, Edinho Sucesso pra você também, viu, amigo? Beijão Me aguarda Eu tô te assistindo Você vai ficar aí no jurado, certo? Beijo É isso aí, gente, tá vendo? Só muito talento aparecendo, surgindo aí Não é isso? Mas vamos fazer o seguinte agora Eu vou chamar ele Jaguar de novo Que daqui a pouquinho já vamos começar A primeira semifinal para as novas Janetete Vamos mostrar o primeiro grupo Mas antes o Hélio Jaguar vai falar pra vocês Dos nossos patrocinadores Vamos lá, Hélio Não, Janete, se eu queria falar antes Eu vou falar dos patrocinadores Mas eu quero dizer que hoje, Janete Como é a finalista